Os paulistanos participaram no último sábado, dia 7 de maio, da primeira edição do Havan Gabriel. O evento, realizado pelo Grupo Dória, em parceria com a Xandon, contou com o apoio dos mais importantes órgãos de São Paulo. Durante uma tarde inteira, das 15 às 19 horas, o Havan Gabriel transformou a Alameda Gabriel Monteiro da Silva, conhecida como Corredor Nobre da Decoração da Capital Paulista, em um grande espaço de lazer e entretenimento para os moradores de São Paulo. Legenda Adriana Zanotto A AMI Jardins, organização sem fins lucrativos que engloba os Jardins América, Europa, Paulista e Paulistano, participou como apoiadora técnica do evento. Seu trabalho foi responsável por promover a articulação junto aos órgãos públicos, para a obtenção de todas as autorizações necessárias para a garantia da tranquilidade e bom andamento do evento, não só para os visitantes, como também para os moradores da região. Legenda Adriana Zanotto A cada 100 metros, uma estação de entretenimento recebeu os visitantes com atrações como malabares, performances de circo e teatro, música ao vivo, massagem e beleza, além de um espaço dedicado às crianças. Um dos destaques foram as Árvores da Felicidade, duas jaboticabeiras com atividade interativa nas quais era possível colocar mensagens e desejos. Os moradores que participaram em peso da ação aprovaram a ideia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto